Olá, meu querido inscrito, minha querida inscrita. Bom, agora você vai saber o significado dos 10 mandamentos de Deus. O site consultado para fazer este vídeo foi o significados.com.br Na Bíblia existem os 10 mandamentos, ou também chamado de decálogo, que consistem em 10 regras que foram dadas por Deus para o seu povo, para que tivessem uma vida mais feliz e próspera. Deus deu esses mandamentos a Moisés, que os escreveu em tábuas de pedra. Os mandamentos se encontram no capítulo 20 de Êxodo. A palavra mandamento tem origem no verbo mandar, que significa ordem ou regra. O mandamento é uma voz de comando, ou um preceito, ou também mandado. O mandamento mais importante. Bom, a Bíblia revela um episódio onde Jesus é interrogado sobre o mandamento mais importante de todos. Jesus respondeu que o mandamento mais importante é Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esta parte está em Mateus capítulo 22, versículo 37. O segundo mais importante é Ame o seu próximo como a si mesmo, que você pode encontrar também em Mateus, no capítulo 22, versículo 39. Esses dois mandamentos também são conhecidos como a regra de ouro, porque quem conseguir cumprir, diz certo que também cumprirá os dez mandamentos expressos no Antigo Testamento. O segundo, que fala do amor entre os próximos, também é muitas vezes descrito como o novo mandamento, graças à passagem bíblica em João, capítulo 13, versículo 34. Bom, vamos começar com o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. O maior de todos os mandamentos, que é este, diz que Deus é único e deve ser amado acima de tudo. Para os que seguem este mandamento, não se deve pôr Deus em segundo lugar. Então, isso quer dizer que se deve viver conforme a sua lei e jamais buscar fora dela, seja na questão das superstições, ou seja, na questão das crenças, a resposta para as questões da existência sempre estarão com a palavra de Deus. Segundo mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo. Então, essa parte, este mandamento, diz que nada substitui Deus e que, portanto, ídolos não devem ser adorados no seu lugar. A passagem é assim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam. Essa parte está no Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5. Essa parte, você observa uma divergência entre igreja católica e as denominações protestantes, que, levando ao pé da letra o mandamento, não fazem uso de imagens nenhuma. Os católicos se defendem dizendo que a veneração das imagens ou também ícones não pode ser confundida com a adoração a Deus. A veneração de imagens de santos seria um caminho de acesso a Deus e não uma substituição de Deus. Então, fica meio polêmico entre as duas crenças que são diferentes nessa parte de culto a santos. Então, vamos lá. O terceiro mandamento é Não tomarás em vão o nome do Senhor. Este mandamento chama a atenção para o respeito a Deus e as coisas sagradas. Não se deve abusar do nome de Deus e nem brincar com o nome de Deus, pois são atitudes consideradas desrespeitosas. Isso é bíblico. Então, a passagem que tem este mandamento é Está em Êxodo, no capítulo 20, versículo 7. Está aí o livro Êxodo com este mandamento. Vamos para o quarto mandamento, que é Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Então, este mandamento, ele fala que é preciso guardar um dia na semana para descansar e também para o culto a Deus. Para os judeus, o dia de inatividade semanal é o Shabá, que significa descanso. O cristianismo, no geral, claro que existem as raras exceções, considera o domingo como o dia do Senhor por ser o dia da ressurreição de Cristo. No cristianismo, o mandamento tem a ver com a importância do descanso. Quinto mandamento é Honra teu pai e tua mãe. Este é muito, vamos dizer assim, lembrado, né? E também muitas pessoas fazem tatuagens ou tem quadro com esta frase, pois ela é muito importante para muita gente. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vidas longas na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. É o livro de Êxodo que tem esse mandamento, no capítulo 20, versículo 12. Esse mandamento diz que se deve honrar pai e mãe e se justifica pelo fato de que são os pais que dão a vida e que transmitem o conhecimento de Deus para seus filhos. Os pais, em certa medida, são a figura da presença divina na vida de cada pessoa na terra. Sexto mandamento, não matarás. Este mandamento, que está em Êxodo também, capítulo 20, versículo 13, trata de um valor fundamental que é a vida. Então, dessa forma, né? Está implícita neste mandamento a ideia de que a vida humana é sagrada, muito sagrada, pois ela é uma criação de Deus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Essa passagem bíblica está no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Tem aqui também o mandamento sétimo, que é não adulterarás. É um mandamento que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Fala da proibição do adultério, que é o mesmo que uma relação fora do casamento, e da proteção do casamento, o sacramento que origina a família. Para os cristãos, o adultério é uma ofensa grave, já que fere a aliança sagrada feita diante de Deus. Em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, vê-se que o pecado pode existir no seu pensamento, mesmo antes da realização do adultério. A passagem é assim, Ouviste-se que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu pori vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O mandamento sete, não adulterarás. Vamos agora para o oitavo, que não furtarás. Este mandamento consta de Êxodo, que está no capítulo 20, versículo 15. Ele diz, muito bem claro, que é errado apossar-se dos bens alheios, o que inclui qualquer tipo de furto, roubo, fraude, extorsão, sequestro ou ato de corrupção. Em Marcos, capítulo 10, versículo 19, recuperam-se alguns dos mandamentos, dentre os quais aquele que proíbe o furto. A passagem é a seguinte, Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Isso está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 19. E é o oitavo mandamento de Deus. O nono mandamento de Deus é não darás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento proíbe que se acuse alguma pessoa por aquilo que ela não fez. Portanto, pode-se dizer que ela trata da calúnia, da mentira, da fofoca, da difamação contra o próximo. Falta a verdade configura uma falta moral grave diante de Deus. Vamos para o último mandamento, o décimo mandamento, não cobiçarás. Este mandamento, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, trata do pecado, da inveja ou cobiça. A insatisfação com aquilo que se tem e o desejo de ter aquilo que não é seu. É o que está no livro de Teoronômio, capítulo 5, versículo 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. É isso aí. Este foi o conteúdo sobre os 10 mandamentos. A interpretação de cada mandamento e onde está localizado na Bíblia. Se você achou esse vídeo útil para você, deixa o seu joinha, tá? Compartilhe com quem você acha que pode gostar deste conteúdo. E até o próximo vídeo. Muito obrigada de coração!